Uma hora e cinquenta e cinco minutos no Acre, muito obrigado pela sua participação. Tem aqui, olha, cara jornalista, a professora está coberta de razão, precisa que a comunidade faça a sua parte. Sinceramente, ela conhece muito bem disso, Valdemir Castro está falando isso. A Fabiana está dizendo aqui, boa tarde, meu amigo, a Almerinda tem razão. Nós, mulheres negras, somos muito discriminadas, principalmente, ela já coloca um outro elemento aqui, professora, principalmente quando passamos dos quarenta. Ela lembra, a professora na Covid ajudou muita gente, inclusive a minha, Fabiana, moradora lá do ramal Bom Jesus, eu acho que é esse o ramal dela. Bom, professora, tem uma outra situação que também faz parte do trabalho de vocês, da associação, que diz respeito à educação. Nós já tratamos desse assunto aqui, mas é sempre bom a gente dar uma reforçada. E que novidade nós temos aí? Então, quando nós concluímos a jornada de formação em gênero e raça, Para entender o índice de violência e essas mortes de mulheres, Olha, o Acre foi campeão nacional em feminicídio por quatro anos seguidos. Esse ano agora de 2023 caiu. Não, não caiu o tamanho da violência. Outros estados nos superaram na violência. Não fomos nós que melhoramos, foram os outros estados que pioraram mais que nós. Mato Grosso do Sul, Rondônia e Mato Grosso. Isso. Aí então, nós fizemos essa jornada de formação em gênero e raça, E nós incomodamos alguns racistas, machistas, que defendem o patriarcado, E incomodou um pouquinho. Mas concluímos essa tarefa e fomos em todos os municípios. Agora, nós continuamos com esse mesmo trabalho, Que é o combate à violência, ao racismo, ao machismo, Só que através da educação. Porque quando você educa uma criança para respeitar os seus semelhantes, Negros, brancos, indígenas, Você está evitando ter uma despesa mais na frente com punição, Com penitenciária, com medidas punitivas, E com mazelas sociais de agressão, violências, etc. Então, a lei 10.639... Ela tem quantos anos, professora, essa lei? 20 anos. 20 anos. Ela foi de 2003. É uma lei federal. E ela prega a obrigatoriedade de trabalhar nas escolas, nos estabelecimentos, O ensino da história da África e da história afro-brasileira. Pode não dizer muito para você que está me ouvindo, Mas, no meu tempo de escola, a gente não tinha história da África. Só mostravam para a gente um negro com a corrente no pé. Era o escravo. Mas não falavam do continente africano, Não falavam das belezas da África. Da história que tinha antes da chegada do europeu lá. Isso. Da contribuição que os africanos trouxeram para a construção da sociedade brasileira. Então, nos negaram o conhecimento da nossa história. Assim também aconteceu com a comunidade indígena. Também. A gente não sabia nada da população indígena, Sua filosofia de vida, como é que eles viviam. Eles eram discriminados. Então, o racismo no Acre é contra preto e contra índio. Então, no seu entendimento, se eu entendi bem, Esse racismo, responsabilidade dele, pelo menos parte da responsabilidade, É do Estado, né? Do Estado brasileiro. Isso. Isso sim. Porque foi quem efetivou a escravidão, a exploração, O genocídio, o genocídio dos negros no Brasil. Trazendo pessoas que não eram escravizadas na África. Eram cidadãos livres na África. Eram pegos, acorrentados e trazidos para o Brasil. História feia essa que eu não gosto de contar. E no seu entendimento, essa lei vem, não para resolver, Mas pelo menos para tentar diminuir um pouco a injustiça que existe. Para resgatar a contribuição positiva do povo negro e do povo indígena Na formação da sociedade brasileira. Então, hoje nós somos uma sociedade multicultural. Por quê? Porque recebemos contribuição dos europeus, dos brancos, dos africanos, São os negros e da população indígena que já estava aqui E que são os legítimos donos das terras brasileiras. Então, mas essa história não foi contada para nós no banco de escola. E essa lei, ela vem então fazer justiça, Resgatar a história da comunidade africana e afro-brasileiros Que nasceram aqui descendentes dos africanos. E mais tarde, isso foi em 2003, Em 2008, o movimento indígena no Brasil provocou uma alteração na 10.639 E veio também a inserção de se trabalhar a história da África, A história do afrodescendente e a história da população indígena. População indígena não índia. Então, isso que nos obriga a 10.639 e a 11.645. Você já bateu na porta do Ministério Público Federal Para tentar entender o porquê, depois de 20 anos, essa lei não vingou ainda? Pois então, é preciso que a gente compreenda o que é a sociedade brasileira, O que a gente recebeu na sua formação. Nós somos produto do meio. Nós recebemos uma educação racista, que só valorizava a cultura e a história do branco. Então, nós assimilamos isso. O racismo hoje, ele está entranhado na população brasileira. Entendeu? Então, o racismo institucional faz com que alguns diretores digam, Não, professora, na minha escola não tem racismo. Não, nós somos uma grande família. Agora, uma negra e um negro nunca é destaque nada. Não é rainha da festa junina, não porta bandeira no desfile de 7 de setembro, Não, nunca é princesa numa dramatização escolar. Isso é racismo. Isso é racismo. Racismo institucional, racismo estrutural. Hoje, a gente tem que entender que o Brasil tem um racismo estrutural. Fez toda a estrutura social brasileira baseada no racismo, no machismo, Que a gente tem que entender, né? Tem que entender o que é esse machismo estrutural, Que é o responsável pela matança de mulheres. Então, o racismo, o machismo, o patriarcado e agora a misoginia. Você viu o Domingo no Fantástico? Aqueles jovens com aquele alto índice de violência, de ódio de mulheres, misoginia. A gente parece, assim, que aflorou tudo que tinha de ruim no subsolo. Era tudo sufocado, né? Parece que aflorou nesses últimos quatro anos. Credo. Além de rezar, gente, além de orar, a gente tem que debater esses assuntos Para poder se contrapor a tudo isso. O Carlos do Xavier Maia está dizendo o seguinte, Os problemas sociais, principalmente dos excluídos, Podem ser atenuados se a associação começar a levar as demandas Para quem é fiscal da lei. Ministério Público, Câmara Legislativa, Assembleia Legislativa, Esses órgãos são bem pagos para fazer valer a lei. É o Carlos do Xavier Maia que está falando para você. Muito bem, Carlos. Essa ideia nós já tivemos. Então, hoje, esse nosso documento, nós entregamos na LEAC, Nós entregamos na Câmara de Vereadores, Nós protocolamos, vamos protocolar, hoje ainda, saindo daqui, No governador, lá no gabinete do governador, do prefeito, Mas nós vamos também entregar no MP, no TJ e na Defensoria Pública. Se tiver mais algum, gente, população, manda aí para nós que a gente vai. Porque nós queremos envolver toda a comunidade nesse debate. Porque essa sociedade que estamos vivendo, ela está muito adoecida. A gente tem que começar a participar dos debates com proposições Para que a gente construa um mundo melhor, uma sociedade menos violenta. Professora, para encerrar nossa conversa, porque já me perguntaram aqui duas vezes, Eu não posso deixar de fazer essa pergunta. A senhora é candidata a alguma coisa? Não, não sou candidata. Eu sou uma mulher negra disposta a lutar em defesa dos direitos da mulher e do povo negro. É só isso, é só isso. A minha pretensão é lutar, até onde eu aguentar, porque já estou com 65, Até onde eu aguentar, eu vou lutar defendendo as mulheres como educadora. Eu quero trabalhar essa questão da Lei 10.000, combater. Porque enquanto houver esse racismo, a gente não tem democracia, A gente não tem justiça social. Aí tudo aflora de ruim. Então a gente tem que combater o racismo, o machismo, a violência. E pregar a cultura da paz. A cultura da paz, gente, não é luxo e nem é supeculo. É um bem necessário para os nossos descendentes e para nós mesmos. Correto. Então vem conosco nessa luta. Muito obrigado, professora Almerina. Obrigado mesmo pela sua participação aqui, pela sua vinda. A associação só não vem aqui no Gazeta Entrevista quando ela não quiser, viu? Ah, é? É, é. Saiba disso. Se não sabia, fique sabendo agora. Vamos para o intervalo e já voltamos. E aí